A família de uma idosa acusa o hospital de Vila Franca de Xira de negligência e falta de assistência médica. A mulher de 82 anos foi encontrada morta na sala de observações das urgências por uma amiga depois de ter estado 4 horas à espera de cuidados de saúde. Aos 82 anos, a menina Rosa, nome pelo qual era carinhosamente conhecida pela família e amigos, vivia sozinha em casais novos em Alenquer. Apesar da idade, tinha uma vida totalmente autónoma e ativa. Mas na passada sexta-feira, dia 26, e depois de vários episódios de vómitos, a idosa foi levada pela família às urgências do hospital de Vila Franca de Xira. Os sintomas continuaram e a família alarmada chamou o INEM. No sábado à tarde, voltou à unidade hospitalar. A triagem atribuiu pulseira amarela ao tente e foi levada para a sala de observações. Depois de 4 horas sem qualquer informação, Paula Paulo, amiga da família, decidiu ir à procura de Joaquina, à altura em que a encontrou numa maca já morta. E eu cheguei-me ao pé dela e disse-me, na rosa, na rosa. E ela não mexeu os olhinhos, eu meti-lhe a mão na cara e ela estava gelada. Entretanto, meti-lhe a mão no pulso e já não senti nada. E comecei a chamar a enfermeira, senhora enfermeira, senhora enfermeira, chega aqui. E ela disse, vou já. Ela veio, de facto, foi, a enfermeira foi, veio rápido. E eu disse-me, eu disse, falei baixinho para ela e até disse, esta senhora está morta. E ela esteve a ver, fez o mesmo que eu já tinha feito e disse, sim. A idosa entrou para a sala de observações das urgências e ali ficou 4 horas sem ter tido qualquer tipo de assistência de médicos ou enfermeiros. A única filha da doente que está há 32 anos a viver no Canadá está revoltada com este desfecho trágico. Tem que ser a própria da minha amiga que ficou com um trauma, que não vai passar tão depressa. É que teve que encontrar a minha mãe numas condições destas. Quando ela está num sistema médico, não há um médico, não há um enfermeiro que passe, que olhe para baixo e que veja, oh, esta senhora não se mexe, não respira, está com os olhos esbugalhados. Não entendo, não entendo o sistema e estou muito revoltada. O que a chefe dos enfermeiros me disse foi que ao fim de uma hora e tal, duas dela entrar, foram-lhe ver os sinais vitais. Não sei se é verdade ou se é mentira, porque eu não tenho isso escrito em lado nenhum. E a médica, como foi dito, é que tinha sido chamada para umas urgências e que, pronto, só tinha a pedir desculpas, mas de facto ela não tinha sido vista por médico nenhum. Indignada e perplexa com a morte de Joaquina Frutuoso, a família da doente apresentou queixa no livro de reclamações do Hospital de Vila Franca de Xira, mas não vai avançar judicialmente com o caso. Pede apenas que situações como esta não voltem a acontecer.